ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Amazonas começa a sentir os efeitos da greve dos caminhoneiros das regiões sul e sudeste e que já dura mais de 10 dias. Moradores de área de risco da zona leste de Manaus fazem manifestação contra o corte do auxílio moradia pela prefeitura. Caixa eletrônico que funcionava dentro de um órgão público é arrombado. Prefeitura implanta faixa azul em mais duas avenidas da capital e Constantino Neres sofre novas intervenções. Nos próximos dias, camelôs devem ser transferidos para galerias populares. Princesa e São Raimundo fazem jogo pela segunda rodada do Campeonato Amazonense. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A greve dos caminhoneiros nas regiões sul e sudeste bloqueou 119 rodovias federais e estaduais. Isso tem prejudicado o transporte de cargas em vários estados. Aqui em Manaus, alguns produtos básicos como o arroz podem faltar. A greve dos caminhoneiros iniciou no dia 19 de fevereiro no sul e sudoeste do país. A categoria reclama do preço do diesel, frete barato, pedágios e estradas em péssimo estado. Hoje já é o décimo dia de manifestação. Eles não obedeceram a ordem da justiça para desocupar as vias. Essa paralisação é por conta de carestia, do preço de pneu, preço de combustível, preço de frete. E tudo isso aí vem acumulando, né? Se a paralisação dos caminhoneiros for prolongada, o Amazonas deve ficar em estado de alerta em relação à oferta dos alimentos nos supermercados. Até agora, a paralisação atingiu 119 pontos de bloqueio no país. De acordo com a Associação Amazonense de Supermercados, 80% dos produtos alimentícios vêm de outros estados. E aqui em Manaus, alguns supermercados já se preocupam com essa situação. Dependendo do tempo que durar, talvez afete e vai afetar também o preço dos produtos em Manaus. A falta de alguns alimentos nas prateleiras não está descartada aqui no Amazonas. O risco é maior para os enlatados e o arroz. Estão parados os motoristas, então não temos como embarcar hoje os containers que são destinados a Manaus em função disso. De faltar produto, com certeza está faltando no mercado geral e com certeza a tendência vai ser piorar se continuar. A crise também já deixa os consumidores em alerta, principalmente com o risco de mais aumentos. Eu acho preocupante, né? Porque aí no fim nós fomos os prejudicados. Geralmente eu vim aqui e encontrava tudo o que eu precisava, hoje eu já não encontro o que eu preciso. E o preço subiu lá em cima. Não dá para segurar desse jeito. O setor de hortifruti já teve alterações. A batata sofreu reajuste de 20%, a maçã de 5%. E nas feiras da capital a situação não é diferente. Algumas frutas e verduras podem faltar. E essa possibilidade tem encarecido esses alimentos. Luiz reclama dos preços dos produtos que compra diariamente nesta feira da capital. 200, 300 reais a gente gasta por semana, dependendo do preço do peixe e da carne, né? Itens já considerados caros, como frutas e verduras de outras regiões e até as daqui, podem ficar ainda mais. Ou até faltar. Isso porque a greve dos caminhoneiros no sul e sudeste do país e a cheia que atinge o estado já comprometem o abastecimento na capital amazonense. Porque o Amazonas não produz nada assim na parte de hortifruti, né? Então vem tudo de fora. Então quanto mais tempo demorar a greve, vai se acarretar. Produtos básicos como a cebola, tomate, batata doce, repolho, alho e maçã podem sumir da mesa do consumidor. Se prevalecer essa greve por mais tempo, com certeza nós vamos ter uma preocupação que está grande a respeito de que vai faltar produto e o produto que chegar aqui vai chegar com preço muito caro para o consumidor. Muitos feirantes já temem prejuízos porque vão ficar sem produtos para oferecer aos clientes. Os produtos previstos para chegar semana que vem podem ocorrer atrasos e isso pode gerar escassez de produtos aqui no mercado. De acordo com os comerciantes, ainda há estoque de produtos para atender a demanda nas feiras por pelo menos três semanas. E aqui em Manaus, caminhoneiros fazem protesto no quilômetro 2 da BR-174. Quem traz as informações é a repórter Priscila Gama. É isso, Priscila. Olá, Márcia. É isso mesmo. O protesto de caminhoneiros que acontece no sul e sudeste do país já chegou aqui em Manaus. Cerca de 50 caminhoneiros se reuniram no acostamento aqui da BR-174 para reivindicar melhorias. Um dos principais pedidos é a redução do preço do combustível. Nós precisamos que os impostos incidentes sobre o diesel rodoviário, ele seja diminuído urgente pela nossa presidente. E também a questão, respeito pela categoria, a nossa BR não tem acostamento. O trânsito aqui no local também ficou complicado, mas a Polícia Rodoviária Federal fez o controle dos condutores que passavam por aqui. Os passageiros do transporte coletivo também tiveram transtornos. Eles caminharam da entrada da barreira até aqui, o quilômetro 2. Segundo manifestantes, este protesto deve continuar ao longo da semana. Eu volto com você, Márcia. Muito obrigada, Priscila. Moradores da área de risco, conhecida como Sovaco da Cobra, fecham rua e protestam contra o corte do auxílio aluguel pago pela Prefeitura. Moradores da área de risco, conhecida como Sovaco da Cobra, no Mauazinho, Zona Sul, fizeram manifestação contra o anúncio de corte do auxílio aluguel pago pela Prefeitura. A gente está há dois anos no auxílio moradia da Prefeitura. Eles tiraram a gente lá de baixo, porque teve um desabamento, alagação, várias casas foram para o fundo. Mais de 100 famílias se reuniram na Avenida Rio Negro, principal entrada de acesso ao bairro. Atearam fogo em pneus e pedaços de madeira e bloquearam a via desde as 4 horas da tarde. Eu morava lá embaixo, eu tinha minha taberna, eu tinha meu comerciozinho, né? Eu estou com dois frisos estragando ali, guardado o depósito ali. Perdi meu mercado direto todo dia, entendeu? Moradora do bairro há mais de 20 anos, Dona Maria diz que tem dificuldades para pagar o aluguel com os 300 reais do benefício. Hoje, ela mora em uma casa pequena, paga 600 reais e pede uma solução das autoridades. Oito pessoas, numa casinha pequenininha, mas era minha. Um joga para a Suab, outro joga para a Defesa Civil, outro joga para a Semard e assim vai. O benefício será suspenso daqui a seis meses. Durante a manifestação, houve confronto entre os moradores, bombeiros e policiais, que chegaram a fazer um cabo de guerra com a mangueira. Uma adolescente de 12 anos teria sido agredida durante a confusão. Nós usamos a força necessária para que o bombeiro fizesse o seu serviço. Os moradores prometem continuar as manifestações até que a Prefeitura dê uma solução para o problema das famílias. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Manaus, a Semard, informa que esteve presente na noite de ontem no bairro Mauazinho, zona leste da capital. Após reunião com os moradores, foi garantido que o benefício do aluguel social não será cortado, como estava sendo anunciado por comunitários presentes no local. Ficou acertado ainda que até o dia 6 de março deste ano, uma comissão formada por cinco moradores da área será recebida para uma discussão técnica sobre o caso e avaliação junto à SUAB para tentar estabelecer o prazo para a entrega das casas exigidas pelos moradores da área. No próximo bloco, mulher é presa com 17 quilos de drogas na colônia Antônio Aleixo, zona leste da cidade. Vai começar a quarta etapa de realocação dos camelôs. Mais de 200 serão transferidos para galerias próximas nos próximos dias. É já já! Tchau! 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 Tchau!